Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui para uma notícia para todos que são fãs de futebol, foi anunciado um novo jogo de futebol, é isso aí, não é mentira, não é conto, é verdade, foi anunciado que está sendo produzido um jogo chamado Goals, tá? Goals, em português e ele está sendo produzido aí pelo dono da SK, SK para quem não sabe é um dos maiores times, aí um dos maiores times, um dos maiores times foi feio né, um dos maiores times de esportes da história do mundo aí, é um dos times mais tradicionais e mais antigos que tem de esportes, o cara que é hoje em dia o cabeça por trás desse time, que é o cara que anunciou o jogo, ele já foi campeão mundial de CS, então ele é um ex-pro player e hoje em dia ele é o cabeção da SK aí e ele anunciou que ele está de saco cheio do FIFA, ele já jogou mais de 5 mil partidas de FIFA, ele não aguenta mais e que ele vai produzir o próprio jogo de futebol e ele já está em desenvolvimento, está ainda na fase inicial, esse gameplay que vocês estão vendo aí tá galera, não é do jogo tá, por favor, é que não tem o que colocar aqui demais, porque não tem nada, tem só uma logo, que é a logo que vocês viram aí na thumbnail e não tem mais nada do jogo tá, então tive que colocar alguma coisa para ilustrar, mas é isso aí cara e assim, a gente não tem muito mais informações, informações que o jogo vai ser free to play tá, ele vai ser triple A, quer dizer que ele vai ser um jogo foda, ele vai ser um jogo para concorrer, o objetivo do cara é para concorrer com o FIFA, ele nem citou o PES para falar para vocês, então o cara está querendo competir com o FIFA, que é o líder do mercado disparado né, e o jogo vai ser free to play, triple A e ele vai ser com foco em esports e multiplayer online né cara, então acho que não vai vir assim com a Master League, essas coisas, vai ser um jogo com foco realmente em esports e multiplayer, então é isso que a gente pode esperar, e também que ele vai ser cross plataforma, vai poder jogar Play 5 com Xbox, com PC tá, não vai sair para a geração antiga, não vai sair para o Play 4, Xbox One, vai ser só para o Xbox Series X, para o Playstation 5 e para o PC, então jogo bem ambicioso pelo que a gente está vendo, mas como eu falei antes, a gente não tem nada ainda né, para ver sobre ele, então o que a gente pode fazer é esperar para ver mais informações, mas é bom a gente ficar já atento para ficar de olho aí, se esse jogo vai ser um jogaço ou se vai ser mais porcaria né, mas só o tempo dirá, a gente vai ter que esperar e ver aí, mas é isso aí, deixa nos comentários agora o que você achou dessa notícia, tá empolgado, não tá empolgado, gostou ou não gostou, quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto, para ajudar a gente na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também...